Ravissani Live Show, oferecimento PTG Pactual. Dê um PTG na sua vida. Breton, a sua marca. B-Plan Group, soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. Loop Work, infinitas possibilidades. Loop Work, infinitas possibilidades. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o rato já está aqui. Ravissani Live Show, aumenta o volume que o rato já está aqui. Ravissani Live Show. Boa noite, sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta. Estamos aqui diretamente da sede do Instituto Ravissani, dos estúdios do Instituto Ravissani, em parceria com a Loop Work, aqui no coração da Faria Lima. E eu estou muito feliz. Maestro, querido, como é que você está? Muito bem, melhor agora. Você está feliz? Muito. Você sabe que hoje o programa vai exigir muito de vocês? Com certeza, estamos aqui com isso. Porque hoje vai vir uma grande estrela da música brasileira e mundial. Mas, maestro, eu queria compartilhar com vocês um episódio, né? Porque na manhã do seu aniversário, uma mulher disse ao marido, sonhei que você me dava um colar de diamantes. O que acha que isso significa? Talvez você descubra hoje à noite, respondeu ele. Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote e o entregou à mulher. Ela rasgou o papel do embrulho ansiosa e encontrou um livro. O significado dos sonhos. Meus queridos, nós não podemos deixar de sonhar. Nós precisamos sonhar grande. E quase todo mundo sonha grande e quer ser grande. Embora existam tantas definições de grandeza, a grandeza geralmente inclui ter um impacto especial sobre outras pessoas. O caminho para a grandeza envolve fazer grandes coisas que influenciam outras pessoas, ou seja, ser um líder. Uma maneira de desenvolver a liderança é focar em um talento específico que você possui, que o motiva e usá-lo para desenvolver uma grande influência. A ética dos pais, um dos livros centrais da sabedoria milenar judaica, diz, em um lugar onde não há líderes, esforce-se para ser um líder. Os sábios estavam falando para a pessoa que não tem necessariamente o grande talento, que o torna um líder natural. Eles aconselham a olhar para o que precisa ser feito no mundo, onde há uma grande necessidade, e fazer o possível para fazer algo a respeito. Você só precisa saber o que quer fazer, e depois tentar. Alguns se tornam líderes devido a seus talentos e habilidades natas. Mas todos podem causar impacto vendo o que o mundo precisa, e fazendo algo eficaz e significativo a respeito. Sabendo com o que você se preocupa, apaixonadamente, você pode mudar o mundo. A chave de todas as riquezas é a capacidade de ser feliz nas circunstâncias atuais. Quem é o rico verdadeiro? Aquele que se alegra com o que possui. Quantos de nós recebemos uma fatia generosa, porém não sabemos ser felizes com ela? Devemos entender, então, que a verdadeira riqueza se encontra na percepção do que eu já tenho em mãos. E é com essa riqueza que a sua liderança irá começar. E falando em liderança, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionado, porque no programa de hoje eu converso com um líder no universo da música, o cantor, compositor, instrumentista, musical, ator e radialista, Gilberto Starr. O programa de hoje está maravilhoso, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos de volta! Vamos de volta! Rede Nacional pela TV Gazeta Tiago Miranda no teclado Yuri na bateria Almôndega no baixo Chegou o momento de receber a personalidade dessa noite. Ele é cantor, compositor, instrumentista, musical, ator e radialista, judeu, nascido no Egito, erradicado no Brasil, onde construiu sua bem-sucedida carreira. Ele é um artista completo. É um artista completo, setinho joão e um prazer de vocês aqui do nosso programa. Abraham Gilberto Starr, venha para cá! Que alegria! Abraham Gilberto Starr, venha para cá! E você, Abraham Gilberto Starr, venha para cá! Gilberto Starr, que muito me alegra de estar aqui conosco no palco da Aravcene Live Show. Estamos sendo exibidos para milhões de pessoas em rede nacional pela TV Gazeta. E eu queria saber, antes de mais nada, você gostou do meu francês? Ele é meio macarrônico. Mas eu fiz o possível para te agradar e para te receber com o maior carinho possível. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, a sua carreira brilhante, você hoje é um ícone da música, não só aqui no Brasil, mas a sua carreira, ela é uma carreira internacional. Eu queria só que você assistisse uma homenagem que o nosso programa preparou para você. Vamos assistir aqui no telão, por favor. Pode virar. Eu me dediquei a mostrar para o público brasileiro as coisas mais importantes que acontecem, não só em Paris, mas na França toda. A paixão, ela nasce do momento em que você consegue exteriorizar tudo aquilo que o seu coração sente. Então, quando você sente que você conseguiu transmitir, ou no palco, ou em uma festa entre amigos, as pessoas se emocionam muito e eu sinto que essa sensibilidade dos autores franceses. O momento muito importante na minha vida foi ter cantado na Vinha Paulista, no Réveillon da Paulista, em francês, para um público de um milhão e meio de pessoas no Réveillon. Público esse que eu tinha quase a certeza que a maioria não entendia francês e me respeitaram. E foi um momento que realmente eu guardo na minha memória. O público prefere pessoas que sofreram. Então, elas se sensibilizam, elas se apaixonam. Qualquer pessoa que chega em Paris e quando depara com a Tour Eiffel, quando depara com o Arco do Triunfo, o Rio Sena, são coisas que ele já viu, está na memória dele. Ele viu ou num filme, ou numa fotografia, ou numa entrevista, ou numa televisão, ou numa revista, sabe? Então, é muito marcante essa presença da cena parisiense. Opa! O Bé, voltou no tempo um pouco aí. Você emocionou? Não, não é nem no passado. Estou emocionado. Está emocionado? Porque eu vi a minha primeira apresentação, que eu cantei com um conjunto chamado Oscar Bonos, que fizeram muito sucesso nos anos 60. E foi a minha primeira apresentação que eu toquei guitarra, acompanhado por eles, por Raul, Humberto, Armando. E me veio o início da minha vida. Seus olhos estão... Não, o início, que eu ia ser engenheiro eletrônico, que meu pai queria, ele falou, Gilberto, você vai ter que trabalhar. Eu falei, mas cantar é trabalhar, pai. Ele falou, não, cantar é um hobby que você pode ter, cantar em festivais, na casa de amigos. E ele viveu, graças a bom Deus, minha mãe também, para me ver ganhar o Chico Viola, o troféu em prensa, tudo que você puder imaginar. E culminando com o título de chevalier, que é a mesma coisa que o Sain, dado pelo Nicolas Sarkozy, o único cantor e personagem daqui do Brasil. Teu pai viu isso? Teu pai presenciou isso? Não, infelizmente... Não viu? Nem meu pai, nem minha mãe. Nenhum dos dois? Não. Deve ter presenciado lá. Isso sim, mas você falou que ele viu os seus... Não, ele viu... Os seus avanços na música. É melhor que na carreira. Na verdade, eu comecei na Jovem Guarda, cantando no programa do Roberto Carlos. Ele me viu fazer novela, a fábrica, a Parací Balabanhã, o Juca de Oliveira, e indo com a minha carreira, cantando Emmanuel. O único programa, o vídeo, né? Feito para o Fantástico, quem produziu e quem dirigiu, o Punito Travesso, que reprisou duas vezes no Fantástico. Dois domingos seguidos. Mas, Gilberto, você tem muito para contar e nós queremos escutar a tua carreira. Não vai dar tempo de falar aqui em um programa, mas eu queria só viajar no tempo, porque você nasceu no Egito. No Cairo. No Cairo. E depois você... Nem tudo é perfeito. Não, nem tudo é perfeito. Mas você é um judeu sefaradi. Sefaradi. É isso que eu queria saber que você me explicasse. Claro, claro, claro. Minha mãe era síria, de Halas, de Alepo. Meu pai, austríaco, de Viena. Ah, então você acha que é nazi. Só acha que é nazi? Você acha que é nazi? Não fala para ninguém. Não, deve ficar quieto aqui. Mas você acha que é nazi, mas você nasceu lá no Egito e você veio para o Brasil em que ano? Eu cheguei aqui em 1957, na época que eu nasce. Sim, todos os judeus precisaram fugir do Egito. É, não é que eu fugi, me jogaram no porão do navio, eu e a minha família. Foram expulsos. É, e eu perdi a naturalidade egípcia e me tornei apátria, sem pátria. Foi uma coisa muito estranha para mim, na época, com 10 anos, para 11. Você não tinha nacionalidade. Não, então, tudo bem. Então, se acontecer alguma coisa, que consulado que eu vou recorrer? Nenhum. Eles tiraram isso. Então, você não tem... No seu passaporte vinha escrito sem naturalidade. Você não nasceu, você foi abortado, sei lá, aconteceu alguma coisa. Fomos para Marcélia e de lá fomos para Bayonne, no Baixo Pirineu, da fronteira da Espanha, onde a minha tia, a irmã do meu pai, vivia. Ele tinha um hospital, o Tobin Ben Simón, que nos acolheu, ainda bem, né? E de lá nós tínhamos a chance de optar ou ir para o Canadá, que ainda, em 57, o Canadá era neve de manhã, tarde, noite, todos os meses do ano, né? Ou ir para os Estados Unidos, que a Rias, parece que é uma congregação que ajuda a comunidade que foi expulsa. Sim. E Brasil. Meu pai... Quem decidiu o Brasil? A minha mãe, porque a minha avó já vivia aqui em São Paulo. Eram seis irmãos. Já tinham parentes aqui. Não, e os cinco moravam em São Paulo. Então, meu pai não podia falar nada, só tinha em bandeira. E nós viemos para cá e foi muito engraçado. Foram muito bem recebidos aqui. Mais do que devia, porque realmente eu formei uma família, meu filho está até aqui comigo, aqui, o Jonathan, Jonathan Menderstein. Tem um domingo, né? No meio. Jonathan Mender, Domingo Stein. E aí, a Isabel, que é casada com Maurício Manieri, o cantor Maurício Manieri, espero que você convide ele. É teu gênio? É. Podia ter trazido ele aqui. Manieri, estamos esperando você aqui no palco da Ravocene Live Show. Ele vai vir, ele vai vir. Que bom. E aí, eu formei minha família aqui, tem um neto chamado Marco, Então, todos, juntos, ficamos brasileiros de coração. Em 1998, em que meu filho sentiu a derrota do Brasil no estádio, sim, no dia do aniversário dele, 3 a 0 para a França. 12 de julho. Chegou um repórter na televisão francesa e falou, Gilberto, você mora no Brasil e está aqui cantando em francês. Afinal, você torceu para quem? Eu pensei rapidamente. Eu falei, olha, eu respiro o ar do Brasil, mas transpiro a canção francesa. E aí, snuquei ele sem querer e não soube responder nada. Ele falou, é verdade. Você se saiu bem. Você se saiu bem. Agora, a questão judaica dentro da sua casa, junto com as três irmãs, como é que era esse assunto dentro de casa? Sim, eles até hoje continuam indo na sinagoga, eles são muito religiosos. Meu cunhado é religioso, ele coloca o teferim todo dia. Sim. Ele é praticante. Sim. E você também vai na sinagoga, nas grandes festas? Vou, mas eu sou meio limitado. Eu só vou em festas. Grandes festas. Nas grandes festas. Gilberto, então, o nome original é Abraham Gilberstein. Isso. E Abraham é o nome, o nome já... O pai de todos, né? Exatamente. O grande patriarca do povo judeu. Agora, Gilberto, me diz uma coisa. Você, então, teve que convencer o seu pai para seguir a carreira artística? Sabe que eu escuto muito isso. Naquela época, os pais, eles não queriam que os filhos fossem artistas, né? Por que isso? Porque, desde aquela época, o artista, ele era notívo, vivia pela madrugada e... Da noite? Não só da noite, mas da madrugada e do dia clareando. E aí, ele queria que eu trabalhasse com meus tios em bancos, em, sei lá, em alguma coisa que não fosse artista. Sim. mas eu sentia a minha veia artística falar mais forte. Então, não adiantaria eu ser um engenheiro, sabe, triste, melancólico, até o fim da vida, fazer uma coisa que não queria fazer. Eu seria um péssimo ou arquiteto, ou médico, sei lá. Eu queria cantar e, graças ao bom Deus, que pude cantar na Jovem Guarda e fui contratado pela TBR Record, na época. Na época. por causa de uma reportagem que saiu no estado de São Paulo. Então, eu cantei no domingo na Jovem Guarda e, no dia seguinte, saiu uma reportagem feita pelo Adonis de Oliveira, que motivou a minha vida. E quem te deu essa oportunidade para cantar? Então, eu fui numa festa no Murumbi, onde moro hoje, e, de repente, aparece Roberto Carlos com o Fred Jorge, que era o versionista, famoso na época, os dois juntos. Aí, eu cantei Aline. Já vi dessinei sur le sable son do visage que me souria e j'ai crié, crié, Aline, porque ela revienne. O Roberto gostou e, na hora, ele me convidou. Ele falou, Gilberto, se você puder vir domingo que vem no meu fogão, você é convidado. Eu quase que morri. Aí, fui. Então, Roberto Carlos que te deu esse palco para você. mostrar o seu talento. Claro que eu tinha talento. Sim, senão ele não ia convidar você, eu tenho certeza disso. Tem uma frase em francês que diz o seguinte, quem tem talento faz chover. É verdade. Quem não tem faz previsão meteorológica. É muito fácil você dizer, olha, amanhã vai chover, talvez. Claro, ou talvez que é prejudicial. O seu talento fez com que você recebesse convites. A competência, a sorte, é quando a oportunidade encontra a competência. E você era competente, tinha o dom e aproveitou essa grande chance. Mas, olha, o que me admira em você é que o Gilberto, você de casa que tem um sonho, você de casa que é apaixonado pela música, você é apaixonado por uma área específica, você não pode abrir mão do seu sonho e comprometer a sua felicidade fazendo algo que você não gosta. Igual o Gilberto falou, ele ia ser um péssimo arquiteto, ele ia ser um engenheiro infeliz e nós não teríamos o grande Gilberto Stein. E é estranho, não sei se é coincidência ou o destino, em mais de 50 anos de profissão, me dedicando à canção francesa, jamais surgiu, eu não tive concorrente, e é estranho porque a língua francesa dominava o Brasil na época, e não sei porquê os produtores de televisão, os shows, tudo, sempre quando pensavam em alguém cantando em francês pensavam em mim. Aliás, o que acontece até hoje, nunca eu proibi ninguém, nenhum produtor, nenhum diretor de gravadora, nada, que gravasse em francês para ser concorrente. Eu acho que quem diria quem faz sucesso ou não seria o público, seria o grande incentivador da carreira ou não. E, graças a Deus, até hoje, eu tenho feito shows em que loto, acabei de fazer um agora, que eu cantei com uma espaninha, sim, de Charles Navoo. Que maravilha. Para quase 5 mil pessoas. Eu cantei no Réveillon da Paulista, eu vi aqui, para um milhão e meio de pessoas. São quantos anos de carreira já? Eu comecei em 64. São um monte. Você continua fazendo sucesso porque quem faz o que ama não trabalha, se diverte. Gilberto, você, 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 óbvio, se destacou pela música francesa, mas eu sei da sua habilidade de cantar em hebraico também. Então, eu queria que você aproveitasse aqui, antes de irmos para um breve intervalo, eu queria que você compartilhasse aqui um pouco dos seus dons da música judaica, para que o nosso público, a nossa audiência, admire também esses seus dons dentro da música e da liturgia judaica. Eu tive o prazer de ter sido convidado pelo Benedito Rui Barbosa, o grande autor de novelas, para ser pai da Ana Paula Rosa e o sogro do Zaniquini na novela Esperança. Como ator? Sim, como ator, como ator e cantor, eu cantava, bom, cantava e canto até hoje, mas foi muito, muito lindo, ele me ligou e falou, Gilberto, você fala hebraico? Eu falei, é a língua que eu falo em casa, claro que não, porque eu não podia perder a chance de atuar, É, de atuar, o que foi maravilhoso poder participar da novela das nove, passou em 140 países. Então vamos escutar o Gilberto cantando em hebraico. Antes dele começar a cantar, eu posso escolher a música, Gilberto? Eu quero, nesses momentos em que a humanidade precisa evoluir, nesses momentos em que a paz precisa entrar em vigor, eu acho que seria lindo se você cantasse O Se Shalom Bim Bromav, aquele que... Eu vou tentar te acompanhar. Não vai errar? Não vai errar? Ele além de ser um artista brilhante, ele é muito humilde, pessoal, é por isso que ele tem carisma, porque a verdadeira humildade gera o carisma e o carinho no coração do público. O Se Shalom Bim Bromav, aquele que faz a paz nas alturas. O Ia Se Shalom Aleino, que ele traga a paz aqui para nós, para que a gente possa escutar apenas boas notícias. Maestro, O Se Shalom Bim Bromav, Maestro Abraham Gilberto Stein, Rav Seri Lai Bim Bromav, no Brasil. O Se Shalom Bim Bromav, de novo. O Se Shalom Bim Bromav, Oh, o refrão. O Se Shalom Bim Bromav, Amém. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta, não saiam daí! Amém. o amor de todos os dias e sempre algo Ele entrou em meu coração uma parte de honra quando o homem é comum é ela para mim, eu para ela na vida ela me deu a jurado para a vida e depois Maravilha! Abraham Gilberstein, qual foi a música que mais fez sucesso na sua carreira? Com humildade, eu posso dizer, foram várias, né? Começou com Efcon Fante, foi o tema principal da novela Bethoffelha, que na época foi o marco da televisão brasileira, porque antes de Bethoffelha, as novelas tinham temas principais, mas as músicas tocavam já famosas. E com Efcon Fante foi a primeira vez na televisão, na telebiamatologia brasileira, que o sonoplasty colocou uma música que ninguém conhecia, que era O maestro vai traduzir agora a música. Gilber, você recebeu um título. Aliás, eu queria cumprimentar toda a comunidade francesa que te ama tanto, e lá na França você é muito respeitado. Você recebeu o título de Chevalier. Conte isso para nós, é muito importante. Chevalier é a mesma coisa que Sir na Inglaterra. Você recebeu esse título? Recebi do Nicolas Sarkozy, o presidente da França. Do presidente. O presidente, o marido da Carla Bruni, que eu tive o prazer imenso de conhecer, que fez muito sucesso com o Quermadie. Bom, e foi um momento muito importante na minha vida, porque eu não era francês. Então, de repente, você receber, em nome da França, esse título, que seria fantástico. Isso é inédito. É, ao menos... Alguém que não é francês recebeu esse título do governo. Deve ter tido mais alguém que... Mas é raro, é raro. É, eu faço parte de uma raridade que ainda vive, sobrevive. Eu acabei de fazer 75 anos agora. Mas aparenta ter... 74 e meio, é verdade. Então, e aí foi dia 20 de dezembro. E muito feliz com a evolução da minha carreira. Acabo de receber agora do grande jurista Ives Gandra, irmão do João Carlos Martins. Bom, entre outros grandes prêmios, agora foi a semana passada, né? O prêmio Ives Gandra. E Gilberto, como é que foi esse programa de rádio que você começou e fez muito sucesso? Conta pra nós. É, ele só parou por causa da pandemia. Eu fiquei 40 anos fazendo chansão de amor. Mas vamos voltar. Vamos voltar esse programa. Deus te quer. Não, vai voltar o programa. Você tem que voltar com esse programa. Como é que foi? Mesrat Hashem. Mesrat Hashem. Ficou lá. 40 anos no ar. Ininterruptos, né? Ininterruptos. E parou, eu tava na Bandeirantes, né? Na rádio Bandeirantes. Fazendo chansão de amor. E aí faltaram patrocinadores, por justa causa, né? Era semanal, diário? Diário. Diário? Qual horário? Era das 10h à meia-noite, né? Ah, é? Tudo isso? Todo dia na Rádio Bandeirantes? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No mundo, né? Porque... E como é que era esse programa? Era um programa... Tocava música francesa. Vai tocar música francesa. Sim. Contemporânea. Que nem eu lancei a cantora Zaz, que faz bastante sucesso hoje em dia. Charles Davout esteve três vezes no meu programa. O grande ícone Charles Davout. Tive o prazer de entrevistar os maiores ídolos franceses. Que é Yves Montan, por exemplo. Grande. Não só ator, como cantor, nascido na Itália, mas que fez a cair o francês. Adamo, Jean-Bier, que esteve no meu programa, aquela que fez... Ô Gilberto, nós estávamos juntos na Associação Paulista de Imprensa, no aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, 469 anos. Lá você foi homenageado, eu também fui homenageado, mas você contou uma história lá que me emocionou. Quando você estava sem nacionalidade e você foi comprar um terno. Conta essa história para nós, porque acho que ela representa a energia positiva que existe no Brasil. Como o Brasil é um país multicultural, como o Brasil abraçou muitos imigrantes, como o Brasil é um exemplo para o mundo. Conte essa história para nós. Eu tinha chegado no Brasil com o passaporte de amarelo, que representa você sair do país e nunca mais voltar, e sem pátria, sem nada. Então, como já tinha falado no início do programa. na Avenida São João, nunca mais esqueço. Fui lá, vi um terno muito bonito, eu queria cantar na Jovem Guarda com o terno não emprestado de alguém. Aí, para preencher a ficha, naturalidade, não era nacionalidade, naturalidade, eu coloquei Cairo, Egito. Nasci lá. Aí, quando apareceu nacionalidade, eu coloquei a pátria. Aí me chamaram na gerença e falaram, olha, nós não podemos vender para o senhor, porque quem vai ser responsável se o senhor não pagar? Eu cheguei aqui como exilado desse país. Claro que eu não queria ser a pátria, mas o destino me fez ficar a pátria. A política me fez virar a pátria. E aquilo ficou na sua cabeça? Nunca mais saiu. Eu lembro do cara que falou para mim, quem vai representar se o senhor não pagar? Eu falei, não pagar, vou dar um balão em você. Mas aí você recebeu a nacionalidade? Brasileira. Brasileira. Eu recebi das mãos do general Humberto Sousa Mello, numa festividade lindíssima. Meu filho não tinha nascido ainda, ele não deve lembrar, porque ele não estava aqui. No Ibirapuera, aliás, no Paquembu, eu em cima de um carro do exército, junto com o general, desfilando por todo o Paquembu e culminando recebendo o título de brasileiro naturalizado. No momento, ele esqueceu. Você se emocionou muito. Muito, muito. Eu comecei a chorar. Até então, eu tinha que assinar como modelo 19 para viajar. Então, você não sabe, você ia, mas na dúvida de acontecer alguma coisa no país, e você ficar, nada, numa ilha qualquer, cantando no Miquita Paga. Sim. Não, e aí, eu passei muitas emoções na minha vida, muitas, muitas, muitas. Eu sou muito frágil de chorar, e meu filho me trouxe muitas alegrias quando ele correu em Interlagos e ganhou um troféu, um prêmio. Então, eu falei, então, você é alguém que está dentro da arte, da arte de pilotar, né? Ô Gilberto, você é um homem que realizou o seu sonho. Você tinha isso em mente, sonhou, realizou, concretizou, e está vivendo esse sonho. Sim, mas Deus sempre me ajudou. Sempre. Sem ele, nós não damos um passo sequer. Mas eu queria que, Hashem, Ruah Eloquim, mas eu queria que você compartilhasse com todos que nos assistem, um conselho do teu coração para aquelas pessoas que buscam realizar os seus sonhos. Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importantíssimo que eu tenho para vocês. Não saiam daí! Estamos de volta! Navsene Live Show vem ao meu lado aqui Abraham Gilbert Stein. Estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta. Gilberto! Gilberto, você tem dicas valiosas para aqueles que querem realizar os seus sonhos, porque você foi um menino sonhador e que está vivendo os seus sonhos. Essa é a mensagem que eu quero que você transmita. Bom, em primeiro lugar, nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que aconteçam intempéries, mesmo que aconteça um monte de coisa, eu passei por muitas coisas na minha vida e sempre acreditei no meu trabalho, acreditei na minha profissão. não vou mentir que eu cheguei a querer desistir em alguns momentos em que não tinha show, não vendia disco, não fazia nada e eu me senti... Não posso mentir para vocês. Um inútil. A gente somos inúteis. Bom, mas eu continuei lutando até que sempre surgiram oportunidades de me convidar para fazer novela, para... Alguma coisa sempre aconteceu com a ajuda de Deus. Outra coisa muito importante, tudo isso, você acreditar nos seus projetos, acreditar em tudo, é você colocar Deus na frente e deixar na mão dele. Então, deixa que ele vai te ajudar. E outra coisa, eu acho que você acredita muito em Deus, sem fanatismo, porque eu acho que o fanático é um orador surdo. ele quer falar, não é isso. É você acreditar nele e o mais importante é acreditar em você. Não adianta colocar nas mãos dele só, ele vai te ajudar. Ele vai querer que você vença. Então, qualquer provisão, não importa, mesmo que você seja gari. O Lula não ganhou como presidente de novo? Sabe, então, tudo acontece. Não estou fazendo política, estou dizendo as coisas acontecem na vida. Quem diria que aconteceria isso, que aconteceria no GT? Quem diria que um padre do interior de Buenos Aires fosse ser papa? Sabe, então, são coisas que acontecem no dia a dia. Então, eu, nos meus 75 anos, eu vi muitas, muitas coisas. E outra coisa, o mais importante de tudo, você pode acreditar em tudo isso aí, mas se você não acreditar na família, no seu pai, na sua mãe, respeitar a sua família, e se algum deles da sua família precisar, de qualquer ajuda, material, espiritual, qualquer coisa, sempre esteja junto da sua família. É muito importante. muito bom, Gilberto, muito bom, muito bom. Gilberto, e você acredita no que você fala, isso é muito importante também. É a pessoa, ela, vivenciar a sua fé, ser um exemplo daquilo que dissemina. E você está representando a música, você é a música em pessoa, exatamente. E esses discos aqui, você trouxe para mim, conta um pouquinho, com certeza todos esses já devem estar no Spotify, é só uma recordação que ele me trouxe, mas você tem aqui. E o meu filho esteve em Israel para fotografar isso aí. Então ele fez essa capa aqui, olha só, com a foto, se eu não me engano, da cidade de Tzfat, a cidade dos cabalistas. Eu não sabia. Exato. E aqui você tem todas as músicas, aqui, Eruxalá e Michel Zahá. Podemos cantar essa daqui a pouco. Vamos encerrar o programa com ela. Aliás, você tem uma boa relação com o Roberto Carlos, não é isso? Sim. E o Roberto Carlos já cantou essa música, Eruxalá e Michel Zahá. Lá na Israel, né? Ele cantou em Israel, inclusive, e em português, né? E com quem ele se aconselhou para aprender sobre a música Eruxalá e Michel Zahá? O maestro dele me pediu o disco, porque ele se baseou nessa... Ele se baseou no seu trabalho para poder reproduzir essa música e homenagear. Mas ele merece, porque ele é o maior iso e vai ficar eternamente gravado na nossa memória, tanto ele quanto o Erasmo Carlos que nos deixou recentemente. E aqui você tem músicas em hebraico, tem muitas músicas bonitas. O Lucas da família Lima, né? E a família Lima toda. Ele gravou aqui? Está aqui comigo. Ah, o Lucas da família Lima? Aqui. Amechaz, Emechaz. Que maravilha. Ele canta muito bem. Dá vontade de pedir para você cantar todas, mas vamos cantar, vamos encerrar o programa com o Eruxalá e o Chazá. Já estamos chegando ao final? Não, não. Mas guarda o peito. Continua aqui. Guarda o peito. E esse aqui? Todas as músicas, temas das novelas que eu gravei estão aqui. Quer dizer, aqui é um álbum em francês? Totalmente em francês. Totalmente em francês. E ele foi comercializado na Europa, inclusive. Embora tenha uma música que eu canto em Berber, que é a língua falada pelos nômades no Marrocos, no deserto marroquino. Então, eu tive que aprender. Alguém da sua família seguiu a carreira artística também? Artística não, mas próximo, né? Porque o Jonathan, ele é um... Teu filho? Que está aqui na plateia, inclusive? Está. Olha só, com o violão. Que maravilha. Ele está namorando. Falei para ele, aproveite a vida. Mas o que ele faz? Ele toca? Ele toca contrabaixo, violão. E estou querendo colocar ele no meu time, mas faltam mais alguns ajustes para ele fazer parte. E eu economizar algum dinheiro para não pagar ele. Mas ele está sempre seguindo os teus passos, se inspirando em você. Não, e aí ele ganhou correndo em Interlagos e em diversos outros lugares. Teve no Uruguai, né? Participando de corridas. Bom, teve, viajando por tantos outros lugares. sempre trazendo muita alegria. E a minha filha, Isabel, também, que é uma ótima... Ela é apresentadora oficial internacional do Amauly Júnior. Sim. Então, as notícias e as entrevistas feitas fora do país é a Isabel que faz. Isar Stein, ela chama. E a Isabel, ela também é um grande orgulho para mim. Os dois filhos, para mim, realmente... São as suas maiores riquezas aqui na Terra, não é verdade? É verdade. E agradeço a minha esposa que pôde me dar. Eu fiquei viúvo agora faz quatro meses e ela faleceu sem sofrimento, dormindo. Voltou para casa mais cedo, Gilberto. Voltou para casa mais cedo. Sim, claro. Ele manda a gente para cá e leva de volta. Sim. E a gente, enquanto estamos aqui, nós precisamos representá-lo da melhor maneira possível. Gilberto, você que é um grande cantor, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Tinha vários momentos difíceis. Um dos mais difíceis que eu senti na minha vida, foi o momento que eu fui fazer, na época, dois shows. Um em Rio Branco, no Acre, e logo em seguida outro em Porto Velho, em Rondônia. Bom, cheguei, fiz o primeiro show, o empresário recebeu e aí lançou, então, para Porto Velho. E lá, na época, ia de barco. Não tinha uma ponte ainda, então a gente pegava o barco e ia fazer outro show. chegamos no hotelzinho, deixamos a roupa lá e eu deixei meus documentos, deixei tudo, a passagem, de volta, de volta para São Paulo. Bom, eu estou cantando no palco, e eu procuro o empresário no meio da plateia, onde está, não está. Bom, quando eu termino de cantar, eu falo com o diretor social do local onde a gente estava, já recebeu e foi embora para o hotel. Calma, isso é uma... O dinheiro de menos, porque eu ia trabalhar de novo e ia ganhar de novo tudo. Acreditando no meu talento, claro. Ele... Fui até o hotel, ele tinha pego a minha passagem, um relógio que eu tinha deixado lá, também não é pelo relógio, comprei outro, acabou. Não fiquei sem hora. mas ele fugiu de barco, ele recebeu, pegou um barco e sumiu. Então, subiu, morreu uma zona, sei lá que rio, o que é ali. E o mais incrível era a passagem, que na época, acho eu que não tinha essa ligação de computação, porque não tinha nem celular, não tinha nada. Até você providencial. Era o Telex. Então, a pessoa passava o Telex, esperava chegar o Telex, aí voltava. Bom, cinco dias, cinco dias, seis, sei lá. E de lá, então, você tinha que voltar. Só que não tinha comunicação para você provar que você tinha pago aquela passagem. Existia a passagem. Eu sofri muito, muito. Naquele momento, eu achei que eu ia encerrar a minha carreira. Gilberto, tem um momento do programa que eu compartilho perguntas dos nossos seguidores, das nossas redes, Bayer Avsani. Eles sabiam da sua presença aqui. Que bom. muitos deles que mandaram perguntas são admiradores da música, são admiradores da sua carreira. E eles mandaram aqui várias perguntas e eu vou escolher aqui uma delas para você responder. Se você não quiser responder, fica à vontade. Vamos lá. Nosso querido seguidor, Paulo Maia. Gilberto, quais são os seus projetos futuros com uma carreira tão brilhante que ainda falta conquistar? É gozado. É teu fã, hein? Eu não faço... Um beijo, viu, Paulo? É teu fã. Eu nunca faço projetos para um lugar longe, sabe? Porque você nunca sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Então, os meus projetos são imediatistas. Não sei se estou errado, está certo? mas eu acredito que não adianta você ficar planejando um monte de coisa e as coisas não aconteceram. Eu estava comentando com você, acabei não falando da Grécia. Sim. Aí, uma mulher começou a falar em grego comigo, eu não entendia, né? Tinha um rapaz que estava vendendo algumas coisas lá e ele era português, graças a Deus. O que ela está falando para mim? Ela está falando que ela adora você na novela Esperança, está assistindo diariamente, você falando grego. E como é que você não respondeu para ela? Falei, não, aquilo é vertido em cada país. Ele tem uma tradução, às vezes, literal, como que chama? Legenda. Com legenda e, às vezes, ele é dublado. Que nem a minha filha estava junto com o Maurício em Veneza, eles entraram no hotel e eu apareci falando italiano. Aí ela falou para o Maurício, falou, nossa, o meu pai está falando italiano, não era. Não, é dublado, é dublado. E aí foi feito, em cada país é feito desse exemplo. Eu não sei se Israel foi dublado em hebraico. Mas hoje, hoje a tua carreira, você está fazendo shows, você está sendo convidado para eventos, mas planos para o futuro você não gosta de fazer? Você deixa as coisas acontecerem? A expectativa, ela mata as pessoas. Sim, sim. Então, se você tem, sabe, se você é ansioso, a ansiedade, ela te destrói. Então, na verdade, você esperar uma coisa e não acontecer, você fica frustrado. Então, para que ficar frustrado? Então, deixa acontecer. Enfim. Muito bom. mais uma pergunta da nossa seguidora Fernanda. Gilberto, com uma carreira tão brilhante, com certeza, aconteceram alguns casos engraçados nessa jornada profissional. Conte algum deles para nós. Teve alguns episódios engraçados, Gilberto? Do programa do Moacir Fran, quando ele fazia na Globo, uma fã estava sentada na plateia, de repente, ela veio correndo, me deu um abraço, nós caímos os dois no chão, eu, ela e o acordeonista. No meio do show, a fã? No meio do ar. No ar, no programa ao vivo. Ao vivo, é. Não, e aí nada. E aí entrou. Entrou, mas ela quebrou a bacia, se machucou. Então, aquela fã fervorosa. E Gilberto, Abraham Gilberto Stein, eu poderia ficar com você aqui a noite inteira. Você que é um, é um imã que atrai os olhares com o seu dom. Os corações. Os corações. As pessoas se inspiram com a sua voz e você usou esse dom, essa qualidade que Deus te deu para o bem. Eu queria, óbvio, vamos encerrar o programa com você. Você canta comigo? Eu vou ficar aqui admirando a sua voz, quem sabe, às vezes eu vou te acompanhar. porque eu quero fechar os olhos e viajar para aquele universo que a música nos leva. Porque a música é uma das formas mais importantes de expressão da alma e, portanto, o judaísmo a ver com uma parte essencial de expressar felicidade em nossa missão aqui na Terra. A música é capaz de mudar completamente o estado mental de uma pessoa. A música nos dá força, nos eleva espiritualmente e deve ser usada sempre como incentivo e tempero para extrairmos as mais belas fragrâncias da vida. Por isso que, nesse momento, Gilberstein! E aí Amém. 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 Obrigado. Gilberto, Abraham, Gilberto Stein, muito obrigado pela sua presença. Eu que estou muito emocionado de cantar para uma pessoa mestre em dirigir palavras de afeto, de amor, de fé. Você merecia representar. Merecia não, merece representar todo o judaísmo, a cultura judaica para todos, não só os paulistanos, não. Estou com o Brasil inteiro. Abraham Gilberto Stein, que o eterno te abençoe cada vez mais. Obrigado. E que você continue sendo esse holofote de luz. Muito obrigado pela sua presença. Continue assim, inspirando, alegrando e emocionando multidões. E para você de casa, meu beijo carinhoso. E até a próxima edição. Baruch Hashem. Darab Senilayvi Show! Música 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 Ravissani Live Show Oferecimento PTG Pactual Dê um PTG na sua vida Breton, a sua marca B-Plan Group Soluções e resultados para os seus negócios Promove consórcios Realizando sonhos desde 1967 Loop Work Infinitas possibilidades